Fala galera de Dom Viçoso, seja bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui na Varje, na ponte que liga o bairro Bela Vista ao centro. Muita chuva e a enchente está chegando para cá. Muita água em Dom Viçoso, eu não vou arriscar passar com o carro aqui. Essa é a live número 126 do dia 7 de dezembro de 2022. Imagens ao vivo, me dê imagens Dom Viçoso. Imagens ao vivo da enchente em Dom Viçoso. Muita água da chuva que acabou de cair. Eita! Não vai perder o chinelo não, gente. Nossa, o cara vai jogar aqui, nós. É, rapaz. Imagens ao vivo da página fotos e fatos de Dom Viçoso. Vou pedir para vocês compartilharem, meus amigos. Compartilha aí, gente. Deu o que fazer para eu sair da enchente? Que Deus guarde os irmãos que moram em área de risco. Graças a Deus em Dom Viçoso não temos esse problema. Eu ia filmar lá perto da casa da Raquel, lá onde foi o rodeio, mas eu não vou arriscar passar com o carro aqui não. Não vou arriscar passar com o carro, estou tranquilão. Esperar a água dar uma baixada. Fernando, tá com o celular aí? Tira umas fotos aí para a gente postar depois. Tira umas fotos. Tira umas fotos bem bonitas aí, tá? Imagens ao vivo. Alô, Dom Viçoso. A água já está transbordando para fora do leito na vargem aqui do seu hélio. Olha, quando passamos, ó, Fernando, não é que a água está subindo. Aqui não tinha água. Ó, a água vai deixar você comer aqui. Ó, começando a água passar aqui também, ó. Faz bastante tempo que eu não vejo... É, faz tempo que eu não vejo a água aqui, ó. A água para o lado de cada ponte. Compartilha esse vídeo na sua página. Aqui, ó, a rua que liga o bairro, risca a faca, bisa errada tudo aí, coitadinho. Compartilha essa live, gente. Tá com cadeado? Tá com cadeado ali, não tá? A primeira grande enchente. Muita água em Dom Viçoso. Muita água em Dom Viçoso. Fernando, entra no carro aqui. Tira esse carro daqui. Tem que sair daqui? Tira o carro daí. Entra do lado... Dá pro caminhão passar ainda? Morreu. Morreu. Morreu não. Aoba! Encheu mais, olha. Não dava mais pra cá não, né? Não, ali encheu, olha. Não tinha água ali, olha. Olha o risco essa aqui, viu? Olha o quê? O risco. Caiu ali, olha. Tem um risco ali, olha. Na onde? Olha uma estrada. Ainda queimei ali, olha só. Na serra? É ali, olha. A tromba d'água foi ali? É ali, olha. Segura aqui, Bruno. Onde está a neblina agora? É. Ah! Está vendo? Não. Pega a antena e vai andando pra direita. Não, não. Lá, lá tem, olha. A informação que acabamos de receber, que a tromba d'água foi na serra, da pedra arriscada, pra aquele meio ali. E arrancou, arrancou, olha. Faz igual uma estrada, dá um deslizamento, né? Capaz, Serginho. Está tampando, né? Pai, vamos que levar os outros passaram a cacharrar? Hein, pai? Não dá passar o carro aqui não, Fernando. Vistoso, dá a volta. Nossa, que isso, rapaz. A imagem que temos aqui foi uma pequena tromba d'água que atingiu o município de Dom Viçoso. Por aqui, Fernando. Quem está na live? Dezesseis pessoas, dezessete. Eu pedi pra vocês compartilharem essa live. E assim que a neblina der uma passada, eu vou mostrar pra vocês, naquele meio ali, a notícia que temos é que ficou um risco na montanha, onde a água caiu, assim como foi na grande enchente de 2000, que é a Lagoa São Lourenço. A informação que temos é que a água arrancou até a braquiara da chuva. A chuva arrancou até a braquiara do pasto. E aí, vamos lá. Aquilo ali é seca, metade. Como que eu vou pra academia? Fernando, aquilo é seca. Ó, tá aumentando, Fernando. Ó, pro lado de cá, ó. Já não tinha água. Já tem água agora. Pai, como é que eu vou pra academia, pai? Vou te dar a volta, Luiz Souza? Ou será que eu não vou? Vai nadando. É bom que você fala academia, vai pro meio do pasto, pai. Ô, seu pé é muito bom, filho. Não, senhor. Eu vou pegar um minúsculo de madeira ali parado. É aqui, pai. Tá passando aqui já. É, tá chegando já. Aqui. Fazia muito tempo que eu não via a água encostando na ponte, hein. Olha aqui. Tá quase, Fernando. Tá chegando. Olha isso. São o quê? Sua mão pra poder chegar na ponte. Não, pô. Fernando, nós vamos ter que pegar a moto e nós vai lá na enchente, hein. Hã? Nós vai lá onde teve o ocorrido lá em cima, hein. Isaac, você tirou fotos bonitas pro tio pra nós postar depois? Tirar foto, então. Eu gravei pra eu tirar foto. Deita aqui o celular aqui, ó. Aqui, ó. Daqui pra lá e pega assim, ó. Tá bom. Bem bonita. Vai na câmera pro, Isaac. Eu não sei. Isso. Fernando, tira de lá pra cá, ó. Fernando? Pronto. Fernando? Aí, ó. O rapaz vai passar aí, ó. Daqui. Eu vou passar. Vamos pegar. Aoi? A minha menina pra escola. Que horror escola. Fernando. Tira daquela ponta de lá pra cá, assim, ó. Tem celular. O idade tá tirando. Bom dia, Jefferson Lima. Vai compartilhando. Ó. Preciso que você tire uma foto daqui, ó. Ó. Daqui, Isaac, ó. Uma foto daqui pra lá. E outra foto daqui, assim, ó. Sim. E outra foto daqui, pegando a cabeceira de lá. Isso, Isaac. Estamos fazendo imagens ao vivo com nossa equipe. Cuidado com o rio aí, Vinho. Vinho, cuidado aí, Isaac. Tá. Abaixa aí, tira foto pra lá, ó. Estamos ao vivo na página fotos e fatos de Dom Viçoso. Hoje, folga do irmão Jair Fão. Com imagens ao vivo, a tromba d'água caiu lá e riscou a montanha. E nós vamos lá de moto. E o que você acha dessa chuva? Há quanto tempo você não via isso? O bairro de Lavra tá pior. Lá tá feio. Lá na Lavra? Nós vamos lá na Lavra agora, Fernando? Vamos lá na Lavra. Vamos lá. Lá tem água também? Sim. Lá na Lavra? Não. Fernando, segura o celular e nós vamos filmando ao vivo imagens do Datena. Vamos lá, Fernando. Fecha o guarda-chuva. Segura a live, gente. Fica aí que nós vamos lá na Lavra ver. Vamos, filho. Vamos, filho. Vou lá na Lavra dar uma olhada, gente. O guarda-chuva é onde? Segura aí. Gente, tá ao vivo, hein? Vem o fotógrafo. Daqui que eu vou filmar para o meu ouvido. Gente, não vai falando bobeira não, que nós estamos ao vivo. Segura. 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 Eu vejo o fotógrafo. Sai por aqui. Não, né? Ah, tá. 50 pessoas na live. Hã? Jefferson Lia. Bom dia, Jeffão. Eu não tô vendo nada lá atrás. Olha, nós tá passando por cima da água. Não tô vendo nada aqui. Não tô vendo nada aqui. Nossa! Fernando, deixa eu ver o celular parar. Deve dar tontura na gana do povo. Beleza. Corre aí, como deu. Fernando, aqui? O quê? Aqui não tem mais. Agora nós vamos lá dar uma chegada no bairro da Lavra, gente. Onde nós vamos ver como é que tá a situação lá. Nossa, não dá pra não ver o brinquedo. As carras aqui só por Jesus Cristo. Olha isso. Imagens ao vivo da chuva de Dom Viçoso hoje. A água que tava lá perto, lá da casa do Aristão, tá subindo já. Tá aqui também. Já tá perto da ponte, já. Vai passar a ponte, eu acho. Será que passa? Bom dia, Josi e Carlos. Pai, tá dando uma mulher no celular do meu. Segura. Olha pra frente. Pra cá? É. Calma, né? Que assim. 60 pessoas na live. Opa! 60 pessoas e bora compartilhar, gente. Missouri e dá! اطicalbara! Tempera roda! Diretamente Dom Viçoso, Jeffão Balapate. Aqui nos acontecimentos Dessa quarta-feira chuvosa em Dom Viçoso. Não sei se eu desço lá, que pra virar o carro lá é horrível, Fernandes. Deixa de ré. Pô, Fernandes, não tá pouco inteligente. Tá manhando, Antô? Deixa eu fechar essa janela aqui. É pra você me atrasar? Não. Vou filmar o supervisor. Estamos descendo de ré. 65 pessoas na live. Meu Deus, e a chuva não para. Cuidado aí, meninos. Opa. Bruno Pereira. É hoje isso, sim, é hoje. Agora, ao vivo. Agora. Olha lá. Como é que não dá pra filmar direito, peraí? Peraí. Acho que vou deixar o carro aqui. E descer a pé? É. É, vamos descer a pé mesmo. Não, vamos lá. Mais carro, vamos descer a pé, ué. Não, vamos lá, ué. Já dá pra ver ali que o rio subiu. Formando umas postas bem grandes de água. Estamos chegando agora no bairro da Lavra. Resolvi vir de ré. A gente não sabe como é que tá a situação lá, né? Vamos ter que virar o carro. Olha ali, gente. Vamos lá. 70 pessoas na live. Rapaz, Fernando. 70 pessoas? 70. O que você passou aí? Não deixou. Está escorregadinho esse trem aqui, ó. Desceu. Vou deixar esse trem aqui mesmo. Isabel, nossa, que chuvarada. Misericórdia. Isso mesmo. Olha ali. O quê? Vamos parar aqui mesmo? Ó, peraí. Zeque, sai com o guarda-chuva, beleza? Por quê? Porque o guarda-chuva tem que ser. Beleza. Deixa o carro já. Imagens ao vivo. de Dom Viçoso. Abre aqui o guarda-chuva, Zeque. Esse aqui tá tranquilo. Aqui tá mais de boa do que lá embaixo, né? Tá na nada, porque esse rio é menor, Fernando. Tá, mas acho que aqui tá bem difícil de encher. Tá passaporte que não passa. Imagens ao vivo de Dom Viçoso. Exatamente meio-dia e três minutos. Você está na live número 126 da página Fotos e Fatos de Dom Viçoso. Olha. O negócio tá feio. Pai, se for descer um carro, não passa ali não, né? Ô, Fernando. Dirija o carro lá. Dirija o carro lá. Você solta ele. Deixa que eu vou filmar. Mas deixa o carro agora não. Deixa o carro agora não. Tá. Deixa o carro lá. Nossa, quanta bota. Onde a pessoa arrumou tanta bota daquele jeito? É. Cada pé desse morão eu amarro uma bota, sete léguas. Quantas pessoas na live? 65 pessoas ao vivo na live. Estamos com o auxiliar de guarda-chuva aqui, de iluminação. A equipe toda está. E olha que legal. Tivemos uma enchente. Eu vim aqui filmar o dia que a enchente rodou essa ponte. Hoje nós estamos aqui e pra cá não choveu tanto, tá vendo? Aqui a uva tá aberta agora, né? Bastante. Não, mas essa cabeceira também não choveu muito, Fernando. Imagina isso na bicicleta, tá? Onde é que ela sozinha? Olha lá na lava, vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vai como? De carro, Fernando. Fernando é rico? Eu vou pedir pra vocês ficarem na live, tá, gente? Vocês estão na hora de almoço aí. Marque os seus amigos. Compartilhe essa live. Uma live de utilidade pública, trazendo as informações e notícias ao vivo da cidade de Dom Viçoso. Olha. Cada vez tá subindo mais, né? Soledade de Minas chove muito. Será que lá pra São Paulo, pra Rio de Janeiro tá subindo bastante também? Pelo que me parece, as informações que recebemos foi que deu uma chuva grande. Tromba d'água, né, negocinho? Parece ter sido uma pequena tromba d'água que deu. Ali a cerca, como é que tá? É, passou a cerca. E nós fizemos uma entrevista uma vez com o Dico, da Ponte de Pedra, e ele falou que da grande tromba d'água que teve na década de 60, que surgiu a Lagoa da Barrina, essa tromba d'água, que rodou a ponte do bairro Ponte de Pedra, que a enchente tinha um cheiro forte. A gente consegue sentir um cheiro de lama, um cheiro... Um cheiro muito ruim. Tem um cheiro ruim. Muito forte. E ele falou que a enchente fedia. Eu falei, poxa vida, será que é a história do homem? E estamos aqui... Cíntia Malvão, Canal Potência. Alô, Canal Potência! Compartilha, vinho! Hoje o Monjarfão tá de folga, e nós vamos filmar a parte baixa da outra... Olha, mano! Dá um zoom, dá um zoom! Vamos lá, vamos lá? Vamos, vamos! Nós é rico, vamos! Então vamos então! Vamos lá, Zeca! Que dançada faz a festa, viu? Gente! Continua na live aí! Segura o meu pé, Fernandão! Todo mundo aí? Segura aí! E aí, minha gente! Fernandão, auxiliar de enfermagem. Vira a câmera. Aqui em Virgínia também tá feia a coisa. Cadê o vira-câmera? Cadê? 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 Viraram a câmera aqui do lado. É, percebeu que ela vai para lá? É, porque o carro não voa, né, Fernando? Não, se a gente... Tinha que... Então, nós vamos virar por cima aqui, né? É, mas será que depois nós voltamos com o carro nesse barro? É... Isso aqui é para a sala de terra. Meio perigoso, né? Só tem sala de terra, filho. Exato, 69 pessoas na live. São Mateus e São Paulo. Sol agora. Cadê a bicho, filho? Alô, Maria Corce? 71 pessoas na live. Então quer dizer que em São Paulo tá fazendo sol, então. Foi uma chuva regional, Fernando. Às vezes em São Lourenço não choveu assim. Será? Ah, certeza. Exato, 72 pessoas na live agora. Imagens ao vivo da enchente em Dom Viçoso agora. Exatamente meio-dia em alguns minutos. Viemos aqui para fazer umas imagens da Vargem. Eu pensei que você ia descer lá depois da catidão. Vamos devagar agora, né? Aê, cidade linda! Você quer ir até onde? Até aqui. Carma dum-dum. Tá bom, até aqui é melhor. Quanto barro! E aí, cachorro! Que bom? Fernando! Deve ter vindo o Jorge! Não precisa não! Já lascou foi tudo! Eita bosta de... Ei! Jeová! Você ria, Fernando? É seu chinelo! Não! É o chinelo do Isaac! Eita! Alguém que o chinelo tá apertado, né? Passa a corda aqui, viu, Fernando? É o que que você quer, pai? Atolei! Passa! Passa a corda aí pra fechar essa porteira, hein, Fernando? Passa a corda pra fechar a porteira! Calma! Pega o celular do Isaac pra tirar uma foto aqui, Fernando? Passa! Gente! Hummm... Sapopemba não chove! Estou no caminho... Estou no meu trabalho! Ah, que sol, porém abafado! São Lourenço! Itaimpaulista! Quem falou Itaimpaulista aí? Misericórdia, senhor! Pegou o celular? É! O gado com o gado aí, hein? Segura aqui, Fernando! Quero solarizar que você tira foto! E fica em cima devagar, tá? Pra lá e pra cá... Pode dar um zoom? Panorama... Imagens ao vivo de Dom Viçoso... Vamos falar pra ver se pega a quadra? Exato, as 85 pessoas na live... Dá, 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 dá um passo pra trás, dá um passo pra trás! Calma aí, que eu tô vendo aqui se eu não vou pisar no espinho... Tá cheio de espinho, que vocês não tão vendo, eu saio descalço! Vagabum! Pronto! Nossa, olha ali! Ali é... Atrás da casa da Best of BN! 85 pessoas na live? 86! Capaz! Ali é... Atrás da casa da Best of BN! É! Aí, ó! Nossa, Fernando! Celular tudo molhado! Ah, eu esqueci de pegar a água da chuva! Aqui Monteiro Lobato, agora saiu o sol! São José dos Campos! Pessoal, compartilha a live aí, pessoal! Vamos fazer a live do ano! O pé tá preto! A única parte do homem casado! É que pode chegar em casa sujo, que amanhã não briga! Homem solteiro, né? Imagens agora de Dom Viçoso! Alô, Raquel! Alô, professores que estão em São Roque! Levo pra vocês imagens ao vivo da Dom Viçoso, querida! Sei que vocês estão morrendo de saudade de Dom Viçoso! A Vargin tem muita água! Tá passando um ônibus lá perto da... Da... Um caminhão, peraí! Dá pra ver que passando... É, o ônibus da... Espinci na Grilha! Ele tá indo embora! Era pra entrar na escola agora! Acho que tá levando as crianças de volta pra casa! Um ônibus amarelo lá, ó! E a previsão que nós temos é que hoje acaba a chuva, né? Os mais antigos diziam que quando trovejava... Parava de chover, né? E hoje trovejou bastante! Trovejou e tá chovendo, trovejou ontem! Aqui choveu, repangalejou! Tá quanto a pessoa na live? Oitenta e sete pessoas na live! Oxe, me respeite! É um celular da Nozica! Quer que eu vou buscar o guarda chuva? Não! Já molhou tudo que tinha que molhar também! Será que é a Motorola? É... Moto G20! E não tira foto não? Tira daqui! Tira foto! Não, pera! Onde é que é esse chapéu, velho? No chapéu não! Não toque no meu chapéu! Dá o chapéu aqui, rapaz! Dá o chapéu aqui, rapaz! Eu tô com a cabeça... Olha! Que nem Deus Pai! Vamos tirar uma foto aqui, Fernando? Depois a gente faz um print! Vamos lá! Mãozinha! Mãozinho! Print de milhões! Não! Tem que pegar o rio! Olha o rio! Aê! Manda um print aí! Manda um alô pra galera! Beleza! Jóia, pessoal! Vou ficando por aqui! Mais tarde eu vou em outro pedaço de Dom Viçoso! Hein, Pai? Não! Não vou lá não, Fernando! Por quê? Vou lá não, porque o carro andou 50 metros no barro ali, já ficou com medo! Imagina! Olha a vargem lá, rapaz! Aonde? Pelo lado de lá da ponte! Ah! Perto da fazenda lá! Olha! Tenta dar um zoom na... Como é que fala? Na estrada ali perto da ponte pra ver se passou a estrada! Passou aonde? O carro preto, você vai tentar passar lá, coitado! Olha lá, parou! Não passou! O problema é pro lado de lá! Olha a vargem ali, Fernando! Nossa, quanta água, gente! Vai acreditar lá de novo? Pessoal, vou ficando por aqui! E tá preta aquela água ali, né? Agradecendo a presença... Aquela água ali tá limpa! Não é que tá preta, é que tá limpa! A outra que tá vermelha... Aqui também é conhecido como Encontro do Rio Negro e Solimões! Olha ali, pai! Ali é o que? Atrás da...? Atrás da garagem de ônibus! É! Tá cheio também! Beatriz dos Santos! Saudades de Dom Viçoso! Joyce Melo Fonseca! Meu Deus! Vou ficando por aqui com imagens ao vivo da cidade de Dom Viçoso! Cuidado com o espinho, Fernando! Tô vendo! De Dom Viçoso para o mundo... Jeffão Balafate! E Fernando Balafate! Valeu!